Olá pessoal, aqui quem fala é o Wilson, aqui no canal Wilson Souza, e antes de começar galera, vou pedir a você né, que não são inscritos ainda, é no nosso canal né, se inscrever no nosso canal né, você que deparou no canal aqui na plataforma né, ativar o sininho de notificações né, e deixar o seu like, e você que é inscrito né, assista os vídeos, deixa o seu like né, compartilha o vídeo né, com os amigos, é isso aí galera, aqui o Wilson, te vendo com seus vídeo-aulas conhecidos como rapidinhos do Wilson, em inglês galera. Aqui no centro do vídeo galera, uma palavra em inglês, uma palavra em inglês, aqui no centro do vídeo, onde nós vamos já já pronunciar, tanto no português como no inglês né, e em seguida no finalzinho do vídeo né, a sua pronúncia né, em português, ou seja, vamos aprender que é pronunciar tanto no inglês como no português, e em seguida nós vamos saber, qual o significado dessa palavra no português, beleza? Mas antes eu gostaria de me convidar a todos vocês né, a se inscrever no nosso canal galera, se aqui não sou inscrito ainda, viu alguns vídeos aí no canal, resolveu entrar né, gostou né, então eu, tenho um prazer enorme, de convidar né, vocês que vão se inscrever, é, deixar aí o seu like, deixar o sininho de notificações, assistir os vídeos, e por aí vai. Bom galera, aqui ó, uma palavra aqui ó, no centro do vídeo, vamos pronunciar primeiro no português e em seguida, nós pronunciaremos no inglês. No português galera, essa palavra se lê dessa forma ó, lide, 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 lide. Aí, pode ter alguém né, pode pensar dessa forma, às vezes não quer comentar né, sobre o que achou, mais as vezes fica no pensamento e pensa, ah o Wilson mais não é, leade, não, essa palavra aí, leade, não, não é leade, não, meio ההокional, mas infelizmente não entendi, e ler essa fórmula LIT 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 pronto, já aprendemos no português agora vamos para o inglês compramos o celular do inglês no inglês LIT 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 vamos acelerar essa marcha com isso LIT 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 Pronto, já podemos, tanto no inglês como no português, a pronúncia dessa palavra. Agora, vamos saber qual o significado que significa essa palavra no português, quando você vê essa palavra perambulando por aí, galera, você já vai saber o que significa no português, conduzir, conduzir, no português, conduzir, a palavra, no inglês, no português, conduzir, no português, essa palavra significa conduzir, no português, no português, significa conduzir, essa palavra é em inglês, ler, a palavra ler, ler, no português, significa conduzir. Esse foi mais um vídeo aula de hoje, mas antes de terminar, galera, gostaria de pedir você, a todos vocês outra vez, né, para se inscrever no nosso canal, se que não é inscrito ainda, deixar o seu like, ativar o sininho, notificações, compartilhar entre e até o próximo conteúdo.